Ao 26º dia do mês de dezembro do ano da graça de 2019, três jovens vieram fazer convívio fraterno em Torres Vedras. Ao um destes dias, perceberam que Deus os tinha criado com liberdade de escolha. A dada altura, uma decisão teve de ser tomada. Havia dois caminhos a seguir, o da salvação e o beco sem saída. Com alguma ajuda, todos acabaram por seguir o caminho da salvação, através dos serviços da Skywatch. Então é assim. Três jovens que não reconhecem a nossa graça. Mais alto, mais alto. Vêm três jovens que ainda não conhecem a nossa graça. Já sabem como é que funciona? Limpar, trazê-los limpos até mim. Atenção, atenção. Se houver feridas, não limpar completamente. Deixem-nos ter as cicatrizes para terem memórias daquilo que sofreram. Tá? O que é isso? 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 O que é isso?